Estamos no 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros com o Luciano Isnal, presidente da ICATU. Luciano, o que vocês trouxeram aqui para esse congresso da FENACOR? Bom, Paulo, nós trouxemos todos os nossos simuladores, apresentamos o que tem de novidade na nossa plataforma do corretor, que é a Casa do Corretor, o Raio-X, que ajuda ele a descobrir quais são as necessidades dos seus clientes através de algumas perguntas que tem no aplicativo, que ajuda a definir qual é o capital segurado ideal para aquele cliente e por aí vai. Então, tem um monte de novidade e um monte de ferramenta para ajudar todo mundo a saber conhecer e saber usar as nossas plataformas e ferramentas digitais. Me fala um pouquinho sobre a ICATU nesse posicionamento agora, se Deus quiser, terminando a Covid, terminando a pandemia, como é que vocês veem esse momento? Olha, a pandemia, por linhas tortas, trouxe à tona para o brasileiro a realidade de como que a vida é frágil, quão vulnerável nós somos e tornou as conexões afetivas ainda mais fortes. Então, a gente percebeu um aumento de demanda, de curiosidade pelo produto seguro de vida, que acho que ninguém imaginava. Então, a demanda está muito forte, as cotações dos nossos produtos de vida individual e PME já cresceram 50%, o faturamento da empresa cresceu 24% no ano passado e estamos colocando um portfólio mais completo, com todos os serviços disponíveis na palma da mão do corretor. Protegendo a sociedade como é do DNA das seguradoras. E como é que você vê o futuro, 2022? Olha, 2022, estava até comentando, o primeiro trimestre, daqui a pouco já está terminando, um ano acelerado. E, de novo, a busca pela palavra seguro de vida no Google já dobrou de um ano para cá. Muito interesse. As empresas valorizando a cobertura, o benefício do seguro de vida para os seus colaboradores. Então, os produtos de PME também decolando e vida individual. As grandes empresas voltando a fazer um redesenho de planos de vida e previdência para os seus colaboradores. Então, a gente está muito otimista com o que tem de oferta e demanda no mercado de vida e previdência aqui no Brasil. Qual é o seu recado para o corretor de seguros? Olha, eu queria dizer que eu estou muito satisfeito em ter voltado a ter encontros presenciais aqui no evento da FENACOR. A ICATU está de portas abertas no Brasil inteiro, na nossa matriz, onde eu fico, no Rio de Janeiro. Estão todos convidados a vir nos conhecer, poder tomar um café junto e interagir, que eu estou morrendo de saudade desse corpo a corpo. Obrigado.